Salve rapaziada, firmeza total, mano, quem fala aqui é o Gah Mano, tamo começando mais uma série top de Eurotruque Simulator 2 Mano, a gente vai começar uma vida real aqui no Eurotruque de caminhoneiro Tamo aqui com a nossa Scania, que a gente vai começar Scania vermelhona, bandeirinha do Brasil ali, ó Nome do canal aqui, ó, Gah Santos Tube Mano, Scania tá pesada, mano, se liga Caminhãozinho tá brabo demais Curte demais esses... Essa Scania aqui, mano, você tá doido E a gente vai começar essa série de caminhão aí Espero que vocês curtam demais, deixa muito like Vamos entrar aqui dentro aqui, ó Pra vocês verem como que tá Ó rapaziada, aqui dentro aqui, mano, o caminhãozinho tá bastante top É... e mano, tá top demais, cara A Scania mudou pra caramba Vamos dar uma partida aqui Acabamos de vir aqui num hotel aqui Vamos tirar esse espelho Olha que lindo esse painel Olha que lindo Tá muito top, cara, muito top demais E a gente tamo saindo aqui Do hotel, a gente vai fazer uma carga A gente vai fazer uma carga ali São aproximadamente 7h43 da manhã E vamos começando aí pra mais um dia aí de... De caminhoneiro, mano E rapaziada, eu já peço pra vocês que, mano, fortalece demais Se vocês curtirem... Se vocês curtirem, mano, eu vou trazer muito mais Então, cara, fortalece demais aí Demborou? Bora fazer uma carga ali Fazer um frete Vamos apagar aqui o farol, né, mano Aqui Deixar só aceso dentro aqui Vamos tá indo ver se a gente pega uma carga ali numa empresa ali E é, rapaziada, mano Olha, se liga, mano Scania tá pesada, mano Pesada Tô curtindo demais E o sinalzinho abriu? Abriu nada Tá muito top E, cara, vai ter muito vídeo aqui no canal Sobre essa nova série aí Demorou? Então eu espero pra vocês que fortalece demais Opa Ô, louco, tio Pô, como você faz isso aí, mano? Vira em cima de mim assim, mano Não tá vendo não, tio Pô E vamos ali na empresa ali Pegamos a carga Tamo com o nosso caminhão próprio aqui Top demais Como vocês podem ver Esse daqui é diferenciado Esse Scania tá com costura vermelha ali nos bancos Aqui, ó Perto do painel ali também tá com umas costuras Tá meio escuro, cara A hora que dá uma amanhecida a mais Aí eu vou mostrar mais detalhes pra vocês E vamos pegar a estrada aí, né Pegar a estrada Não pode parar Eita Tomei multa Tomei multa, cara Vamos ver Tomei multa Tomei multa A policia tá aqui na frente Excesso de velocidade, cara Ó o louco, tio Pô Aí você quebra firma Vamos dar setinha aqui Ó, ajudou nós aí Valeu, tio Obrigado, hein Você tá doido Cara, fortaleceu nós ali na virada, hein Fortaleceu demais Vamos ver uma carguinha aqui Pra ver se Se os fretes daqui tá compensando ou não Se tiver compensando a gente leva, cara Se não tiver Não vai ter jeito, cara Vai ter umas cargas bonitas aqui, hein Falar pra você Vamos ver aqui Vamos ver o que o patrão tem pra Vamos ver o que o patrão tem pra Vamos ver o que o patrão tem pra fortalecer aqui As cargas aqui E longe até, hein, cara Eu acho que eu vou levar essa de trator aqui mesmo Levar essa de trator aqui mesmo Ó o tratorzão esperando nós E vamos cair na pista Ih, Scania tá braba Será que não é tá bom de volante ainda? Já tamo aqui o trem Vamos puxar agora E é grande essa carga, hein Falar pra vocês, rapaziada Grande demais, ó Se liga E deixa eu ver aqui no GPS A gente tem que virar pra lá, ó Tem que abrir bem aqui a carga Pra não pegar Peraí, tio Peraí, tio Deixa eu virar aqui Olha que top, rapaziada Se liga no tratorzão que nós vai levar E nós vai descer a lenha, hein Vamos ver aqui Só ir reto Lá na frente a gente vira O que vocês acharam Dessa Scania, rapaziada Deixa nos comentários O negocinho tá brabo demais, velho Você tá doido Vamos pra mais um dia na estrada São sete e cinquenta e sete Vai dar oito horas já E já vai descer a lenha aí Pra chegar lá logo Deixar esse frete aí Ô, louco, tio Como você faz isso, pô? Aqui não tem freio não, pai E é, rapaziada Pra quem não sabe aí A gente tá começando essa vida de caminhoneiro aí Ó, como vocês podem ver ali, ó Já dá pra vocês verem a costura vermelha Avermelhada Tamo com a GoPro aqui na cabeça E aqui na parte do painel Perto do velocímetro Vocês podem ver que tem uma costura vermelha Muito top E essa carga de trator Que a gente tá levando aqui, cara Brabo, hein Pesado tratorzão, hein O tratorzão tá pesado, mano Opa, opa Prestar mais atenção no trânsito aqui E vamos descer a lenha aqui no caminhão Olha lá, agora vocês podem ver Que lá perto do velocímetro Tem as costuras vermelhas É isso aí, mano Vamos descer a lenha Que tem estrada pela frente Eu não tô jogando com o volante ainda, rapaziada Vou colocar o volante Vou instalar ele certinho Pra gente tá jogando aí Morou? Vamos no tecladão mesmo O louco, cara Nem vi o buraco ali, velho Isso é louco Deu mó tranco no caminhão Virar aqui sem pegar Só vamos Olha que lindo Você tá doido Vamos ver aqui pra onde nós tem que virar Só seguir o caminhãozinho ali Fala se o bagulho não tá bonito Vamos ver aqui No retrovisor Tá vindo ninguém Só entrar Olha o nominho do canal Você tá doido? Bora pra mais um dia de luta É, mano Chegamos aí na Scania Primeira vez dirigindo uma Scania Brabo, hein Rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos No seu celular aí Pra fortalecer nós aí, mano Bora descer a lenha na carreta O tanque tá cheio Então dá pra descer a lenha E a Scania aqui tá bonita, hein Rapaziada Fala aí Assim tá bonito demais Sei que era obra Vai tio Carretinha do tio ali Apanhou nós, hein Olha aí os ledão Tá com LED na seta Na seta Muito top, mano Cê é doido Tá bonito demais Essa Scania Vamos desligar a seta aqui Então os cara vai achar Que não vai estar chamando Os cara por racha ali, né Bora descer a lenha no caminhão Veja a hora de chegar no destino Parece que ali na frente Ali tem pedágio, cara Cê tá doido, mano Nossa, tem mesmo lá, ó Tem que passar no pedágio Não vai ter jeito, mano Não vai ter jeito, mano Vamos ver onde nós vai passar ali Passar aqui mesmo, ó Nossa, deu uma freada ali Que falar pra você, mano Ai, caramba Sei que ele é aqui Pisei no acelerador No meio do freio, mano Cê tá doido Desculpa aí Mas Acontece Vamos meter a lenha aqui Bora meter a lenha no caminhão Será que nós chegamos lá Umas 11 horas? Ô mar, hein Vou ter que apodar Esse caminhãozinho aqui, hein Tá? Ô, cara Eu tô carregado Tô andando mais Tanque cheio, fiote Então vamos descer a lenha Nós só paramos lá no destino É, rapaziada É, rapaziada Mais uns carros Mais uns carros logo aí pesadão Vamos contrair as carretas Nosso trampo aqui Trabalhar, né, mano? Pode parar Esse é a lenha no caminhão Esse é a lenha no caminhão, fi A gente tem horário pra Pra tá entregando essa carga lá Olha o parceiro da cegonha Que visão top, hein, rapaziada Fala aí, mano Olha o parceiro aqui, ó Vamos passar pro outro lado aqui Já são 10 e 5 10 e 6 Esse é a lenha Olha os caras do outro lado ali Sai estralando, fi Bora Parece que tá vindo temporal ali pra frente Ali, hein, rapaziada Fala pra vocês Parece, hein Cara, parece que tem outro pedágio lá na frente, mano Você tá de brincadeira Pior que tem outro pedágio mesmo, cara Pô, velho Aí você quebra firma Aí você quebra firma, hein, meu patrão Ô, louco, meu patrão O pedágio é cada 10 quilômetros Aí você quebra nós, meu patrão Ô, você tá doido Beleza 44 contos Você tá doido Bora descer a lenha aqui Pera nós entrar Pera nós entrar Pera nós entrar, irmão Pô, velho O cara é apressado, mano Tá vendo o baguizão entrar Vamos, tio Vamos, tio Vamos, vamos Vamos, entra Entra, entra Que não tá vendo ninguém, não Pô, velho Assim você quebra nós, tio Descer a lenha agora aqui, rapaziada Olha Carrão brabo Qual que é isso aqui, mano? Aqui é 70 o máximo Não é? Tá 90, velho Ixi Maria Vamos, meu filho Nossa, aí ferrou É nóis, hein, mano Pô, tiozão Tá tirando, mano Você quebra firma, pai Nossa, mas tá bonito demais Essa Scania Você tá doido Baguizão Brabo demais Simbora, meu patrão Mano, eu vou Ultrapassar essa carreta aqui, mano Que o cara tá Engatinhando Tá vazia, hein? Fala pra vocês Tá vazia Tá engatinhando Se ele tá de brincadeira Tá de brincadeira Passar aqui, pá Outra faixa Olha lá, meu patrão Olha aí, meu patrão O cara tava verde, hein? Amarelo Dá pro cara ir, velho Aí o cara quebra eu Vim colar na traseira dele Pra ele ver também Colado na traseira Uma tiazinha, ó Bora, então Fazer aquela curva O tratorzinho tá pesado aqui, fi Mas tá levando muito os caras Nas costas aí, hein Fala pra você Os caras vaziozão, cara Não anda nada Vamos embora Eita Ainda bem que eu tô com o freio ABS Aqui, hein Fui olhar ali O caminhãozinho parado ali Quase perdemos o controle Da Scania Bora descer a lenha aqui, meu patrão Ah, eu vou ultrapassar, cara Não vou ter paciência pra Ficar atrás da van, não Vou ter que ultrapassar também, cara Pera aí, meu patrão Pera aí Tamo descendo a lenha mesmo Eita Eita Aqui não dá, mano Aqui não dá Ainda bem que eu tô com a ABS, hein ABS é o brabo Bora lá, meu patrão Descer a lenha Tá vazio Estrada vazia Vamos, meu patrão Vai, anda, tio Pô, velho Aí você quebra nóis Bora, então Tomara que não tenha radar Que não já tá descendo a lenha aqui Beleza Beleza Aí tamo a 130 por hora Na Scania Vixi, a polícia, velho Puta, levei multa, mano 5 mil Ah, mano Não tem jeito, rapaziada Tem que descer a lenha aqui na carreta Não tem jeito Então quase 140 km por hora Outro pedágio ali na frente, cara Você tá de brincadeira Aí quebra firma Aí quebra firma, meu patrão Pô, meu patrão Aí é foda Brasilzão Brasilzão Bora lá Descer a lenha aqui Fazer essa entrega aí Para que a gente esteja próximo aí Estamos descendo a milhão, cara É, rapaziada Próximo posto que tiver ali A gente vai parar para dormir, cara Porque eu tô cansado E a gente continua esse fretão aí do trator E o negócio tá longe Mas vai dar muito tempo de vídeo também para vocês aí A gente continua Tomara que tenha algum posto aqui para frente A gente vai fazer aquela parada Tomei outra multa ali, ó Pensei que era um posto Vai ter nenhum posto aqui não, hein Pensei que era uma missão Sabe aquela milha Aí E 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 aí É rapaziada Ali na frente a gente vai Finalizar a gravação E a gente volta Da mesma parte onde a gente parou Tomara que bate bastante visualização Pra gente continuar trazendo Vamos parar ali na frente Algum lugarzinho da hora Se a gente acha algum lugarzinho da hora Olha o trem Passamos no lugarzinho da hora Acho que não dá pra parar não Porque a subida ali Nós ia embicar ali já E tá por ali mesmo Se a gente acha algum Um acostamento da hora ali pra gente acostar Deixa o que aconteceu ali Meu patrão O carro quebrou aí Meu patrão Vamos parar aqui mesmo E a gente continua aí Daqui de onde a gente parou Próximo vídeo aí Espero que vocês tenham curtido Vamos dar uma descansada Logo logo a gente vai estar voltando aí Rapaziada Tamo junto Tamo junto mano A Scania A Scania tá braba E é isso aí rapaziada Tamo junto Deixa muito like Compartilha e é nóis Mano Mano